Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Biofilmes são formados por micro-organismos, os quais podem ser bactérias, fungos, algas ou protozoários. E eles se organizam de forma estruturada, favorecendo relações simbióticas e muitas vezes permitindo a sobrevivência em ambientes hostis. Eles são associados a infecções hospitalares, infecções em próteses e algumas doenças em plantas, como conversaremos hoje. Mas qual é a dinâmica de formação dessas comunidades estruturadas a partir de organismos que não são tão complexos? Para conversar sobre isso, convidamos a professora Mônica Cota, que é professora do Departamento de Física da Unicamp. E o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URCS. Mônica, a tua área de especialidade não são biofilmes, mas é o que a gente chama na física de filmes finos. E eu gostaria de começar discutindo esse conceito. Na verdade, filmes finos são como se fossem camadas compostas de poucos átomos. Em particular, eu trabalho com filmes finos semicondutores. Então, os filmes finos semicondutores são a base da nossa microeletrônica. Tudo que a gente tem, o celular, depende de estruturas que são feitas em que você controla a composição química. Você deposita um conjunto de átomos em cima de um substrato, que às vezes até mecanicamente só suporte. E você vai mudando a composição química do material à medida que esses átomos vão se empilhando uns sobre os outros, formando esse filme fino. E qual é a vantagem de tu ter um filme fino e não um material espesso, digamos assim? Então, a composição química está associada às propriedades desse material. Então, eu posso, por exemplo, ter um material que, numa determinada composição, ou um arranjo de átomos, que a gente chama da fase cristalográfica, pode emitir luz ou não. O mesmo material. Então, dependendo, você tem um único material volumétrico, um filme mais espesso, você vai estar com aquela mesma propriedade o tempo todo. Se você usa um filme fino, você tem a capacidade, às vezes, de modular essa composição e modular a propriedade final. Quer dizer que, digamos, uma camada tem uma propriedade, duas camadas tem outra, três tem... É, acima de várias, ela não muda mais. Você não muda tanto quando você muda o número de camadas. Muda um pouco, porque hoje a gente tem o que a gente chama de materiais bidimensionais, que são uma camada, basicamente, de uma composição e que tem propriedades superinteressantes, estão sendo estudadas na literatura. Mas você pode modular a composição química, por exemplo, você faz três camadas com uma composição, outras três com outra composição um pouco diferente, de tal forma que você muda as propriedades eletrônicas e cria o que a gente chama, por exemplo, de uma heterojunção. Uma junção de dois materiais, daí vem o hetero. Esses dois materiais têm alguma afinidade já química, porque também é difícil colocar um filme fino de alguma coisa completamente diferente em cima de outra, mas eles juntos possuem uma qualidade que eu estou procurando por uma aplicação. Então, a pesquisa em materiais, isso é uma coisa genérica de materiais, é muito voltada para a aplicação que esse material pode ter. Vocês não conseguem controlar realmente nível atômico, se vocês vão depositar uma camada ou duas camadas. Com as técnicas que a gente tem disponíveis hoje na academia, e aqui em particular na Unicamp, a gente consegue, em princípio, controlar uma monocamada de material que está sendo depositado. Inclusive, às vezes, monitorar isso durante a deposição. O que a gente não controla totalmente, por exemplo, quando eu coloco uma camada de um material sobre o outro, existem processos cinéticos, tipo a difusão, né? Eu tenho duas composições diferentes, e aí eu tenho a difusão de um material para outro. Então, existem processos que você não consegue inibir totalmente, e isso vai afetar o controle final. Você consegue fazer estruturas de filmes finos com uma interface de mais ou menos uma monocamada atômica. Então, realmente, vocês estão num mundo do minúsculo. Nós estamos num mundo nano, se a gente quiser pensar assim. Na verdade, toda essa parte de microeletrônica, se você olhar historicamente, está muito ligada à nanociência e nanotecnologia. Porque são as plataformas da microeletrônica, ou seja, as técnicas que foram desenvolvidas para fazer toda a tecnologia de computadores, de celulares e tudo mais, que permitiu uma manipulação de átomos, vamos dizer assim, e que leva ao advento da nanociência e da nanotecnologia. E uma coisa que está muito relacionada com esse mundo é a microscopia. O cientista de materiais constrói mosaicos. Ele chega em algum material que ele está estudando, ele tem que fazer o que a gente chama de um screening, ou seja, cobrir alguns parâmetros para tentar otimizar o seu material. E essa investigação do como o material está se saindo, já pressupõe um conjunto de técnicas que você tem que usar. E como é que vocês evitam a influência da superfície? Porque quando vocês depositam, então, os átomos, como é que vocês sabem que só aquela camada de cima que está fazendo o que vocês querem? Primeiro tem a superfície do substrato, que geralmente está contaminada com alguma coisa. Então, a maneira mais comum que se usa em filmes finos é você depositar uma camada que a gente chama de buffer, que enterra e deixa essa interface com o substrato. Então, essa camada é um pouco mais espessa e ela tem uma propriedade lá, vamos dizer, única, inerte, que não vai afetar na estrutura. Inerte com relação àquilo que você quer fazer. Em geral, às vezes, essa camada prepara a superfície para uma outra coisa que eu já quero fazer. Essa é a maneira mais simples. Você tem técnicas mais sofisticadas, se você tem um sistema de ultra-alto-vácuo, em que você tem análises, em que você pode caracterizar a superfície inicial, você pode usar um plasma, um canhão de íons, para limpar essa superfície e transformar na superfície mais pura que você quer. E eu vi um trabalho de vocês que saiu na Nanoletters, que é um trabalho que vocês fazem nano-fills. Quer dizer, em vez de ser bidimensional, é uma coisa que é quase unidimensional. Há uns 15 anos, pelo menos, a comunidade de semicondutores, procurando novas aplicações, ela começou a olhar outros tipos de estruturas. Então, a gente pode falar assim, olha, eu tenho uma estrutura bidimensional, que é um filme muito fino, cobre todo o substrato, ou eu posso ter uma estrutura unidimensional, que são nanocristais, como se fossem nanopartículas, em cima de um substrato. Mas ela está conectada a esse substrato, e, em geral, isso induz a mesma estrutura do substrato nesse material. É o que a gente chama de epitaxia. Então, eu estou copiando o template na minha estrutura final. E aí, existiam já, inclusive, cálculos teóricos, que previam mudanças de estrutura cristalográfica, dependendo da relação superfície-volume desse nanomaterial. Não sei se só por isso, mas, enfim, começou a se investigar. O que eles descobriram? Que se eu fizesse um nanofio, por exemplo, eu podia sair da fase cúbica para a fase hexagonal do cristal. E isso muda totalmente a estrutura eletrônica. Deixar entender, você teria o material... Os átomos vão estar se colocando como cubinhos, os vértices de um cubinho, e no outro eles estariam nos vértices de um hexágono, você sobe ele no volume, e você tem uma... Quer dizer que, dependendo, então, da dimensão do material, você poderia mudar o tipo de cristal que ele formaria? Sim, porque, na verdade, a energia total do sistema, quando você computa a energia de superfície, acaba favorecendo a fase hexagonal em determinadas condições. Na verdade, o conceito é da década de 60. Você tem uma partícula metálica numa superfície, expõe isso a determinados vapores, por exemplo, e você consegue formar uma liga eutética. O que é uma liga eutética? Eu tenho uma partícula, por exemplo, de ouro, que não vai fundir a temperaturas muito baixas, mas quando eu coloco ele em contato com o vapor de silício, eu consigo fundi-lo a trazer uns graus Celsius. Ah, interessante. Quer dizer que tu passa uma barreira de potencial, uma espécie de um catalisador. Então, se olha no diagrama de fase, você tem um dip ali na curva de temperatura em função da composição. Então, a liga ouro-silício tem uma fase eutética, um ponto eutético, em que ele funde muito facilmente. E a partir daí, dependendo do diagrama de fase, ou seja, dependendo de como esses dois materiais vão falar um com o outro, no caso do silício ouro, eu estou falando que é o mais simples, né? Você pode fundir, e aí essa partícula metálica age como uma esponja. Ela captura mais átomos da fase vapor e acaba criando a fase sólida embaixo dela. E aí, obviamente, depleta o nível no metal, e aí ela dissolve mais. E ela vai subindo. Ela vai subindo muito mais rápido do que o resto. Você pode até estar crescendo o seu filme fino em volta, mas você está crescendo o seu filme fino como uma monocamada por hora, e o nanofio está indo lá, e uma monocamada por segundo. Então, ele cresce e você fica com essa razão de aspecto. Quer dizer, o nanofio nada mais é que é um cristal que ele é um tipo um cilindrinho, né? E quando você usa uma partícula metálica que é nano, ou seja, nós usamos partículas de metais que tem na hora de 20, 30, 50 nanometros de diâmetro, o diâmetro do fio é mais ou menos o diâmetro da partícula. Por isso que a gente chama de nanofio, mas você pode crescer isso na escala macro. Ou seja, na verdade, o nanofio vem da ideia de que é uma coisa muito fininha e com um comprimento grande, a tal ponto que essa razão de aspecto que tu disseste, que é o comprimento do diâmetro, é muito grande. Exato. E esse nanofio tem aplicações tecnológicas. Bom, aí a gente tem que falar um pouco do que é tecnologia. Existe toda a tecnologia de semicondutores hoje, então existem LEDs feitas de nanofio, transistores feitos de nanofios, tudo isso existe. Assim como existe um nanotubo de carbono. É possível, a tecnologia existe e existem vantagens. Por exemplo, um dos problemas de LED, de display, é que não existem materiais emissores no verde de boa qualidade, de boa eficiência. Então, um grupo em Eindhoven, que é na Holanda, eles viram que determinado material que na fase cúbica nem emite luz, na fase hexagonal, que aparece no nanofio, emite no verde. Então, surgem propriedades que você consegue... Surgem propriedades que você talvez consiga suprir um nicho ou uma demanda tecnológica. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em tecnologia, existe a tecnologia comercial. Então, hoje, na tecnologia comercial, o silício ainda é imbatível. É por causa do preço? Por conta do preço, da disponibilidade, do fato de você ter todos os lugares em que você consegue processar silício muito facilmente. Você processa 8 polegadas de silício, de transistores. A arquitetura do I3, do I5 e do I7 é a mesma, porque é o mesmo wafer. Só que o I7 vem do centro, porque ele é o melhor. Tem menos erros, no caso. Tem menos erros. Vamos dizer assim, é onde você controla melhor todos os processos, se a gente de crescimento, evaporação de metais, litografia e tudo mais. E quando você vai indo para as bordas, você vai perdendo essa qualidade. Vira um I3. E no caso dos outros materiais que não são silício, você não consegue funcionalizar uma superfície tão grande? É mais difícil. Por exemplo, o silício tem uma propriedade que é imbatível, porque mecanicamente ele é muito mais forte. A resistência dele é um processo, mas além de tudo o silício é muito barato, porque ele existe em grande quantidade no mundo, no planeta. Mas ele não emite luz ainda. Ele não emite luz porque... Tem alguma previsão teórica para que ele possa fazer? Existe um cálculo de que o silício na fase hexagonal pode emitir luz. Então vocês estão procurando fazer um nanofil de silício. Exato. Eles já fizeram nanofil de silício, que não emitiu luz, mas eles não conseguiram chegar na fase hexagonal. Aí esse grupo de Einhoeven, eles fizeram uma abordagem diferente. Como o silício tem uma estrutura de rede muito parecida com o do fosfeto de galho, que é um 3,5, e que pode ser feito na fase hexagonal, que é esse material que dá o verde, o que eles fizeram? Eles fizeram um nanofil de fosfeto de galho, e depois cresceram o silício na parede do nanofil. Aí o silício é hexagonal. Ainda assim, eles não conseguiram medir luz. Aí o que eles fizeram? Então falaram assim, ah, mas o silício germânio, a liga-se no silício germânio hexagonal, pode emitir luz. E agora eles conseguiram fazer o silício germânio hexagonal emitir luz. Mas o germânio não é tão barato quanto o silício. O germânio não é tão barato. Mas só voltando àquela questão da tecnologia, da tecnologia comercial, o que é? Aquela coisa que a gente vai achar no nosso dia a dia. E aí não é só a questão de tecnologia possível. Eu posso fazer todo um computador à base de 3,5 ou de nanotubo de carbono hoje. Nós temos tecnologia para isso. No entanto, ele vai custar muito caro. Então assim, uma coisa é existir a tecnologia, existir a possibilidade de fazer a prova de conceito, como a gente chama, e a outra coisa é a aplicação, que daí tem o mercado envolvido. É o mercado que vai determinar. Mônica, então eu gostaria de chegar agora um pouco mais no teu trabalho mais recente, que eu entendo que sejam filmes finos biológicos. O que é exatamente um biofilme? É um conceito biológico. A gente, como físicos, eu olho também como faço meio a essa analogia. É um filme fino de bactérias. Mas um biofilme é uma estrutura bem mais complexa que os nossos filmes de materiais, ligas binárias, por exemplo. É onde uma bactéria, um micro-organismo, mas vamos falar da bactéria que é o que a gente estuda, ela adere numa superfície. E a primeira adesão dessa célula, ela é o que a gente chama reversível. Ou seja, ela pode aderir, soltar, aderir, soltar, aderir, soltar. Quando ela adere e gosta de onde ela está, e ninguém sabe muito bem o gatilho para isso, inclusive como ela sente que ela está na superfície, isso ainda é motivo de pesquisa, tem uma mudança na sinalização gênica dela, ela começa a fazer algo que ela não estava fazendo necessariamente, que é produzir uma matriz de, essencialmente, polissacarídeos. Na literatura chama de EPS, é Matriz Extracellular Polymeric Substance, substância polimérica extracelular. Não é só polissacarídeo, é polissacarídeo com proteína, com lipídio, com DNA, com tudo que você puder imaginar. Então quer dizer que ela sente uma superfície e começa a liberar uma substância que ela não liberaria se ela tivesse livre, no caso. Algumas bactérias até produzem livre, mas ela vai começar a expressar isso em uma quantidade maior. E essa substância forma uma cola, e aí a adesão passa a ser irreversível. Irreversível. Ela não sai facilmente. E essa é a razão que a gente tem que escovar o dente uma vez por dia, porque senão a bactéria gruda lá, e a gente não consegue tirar depois, só com o palitinho lá no dentista. Quer dizer que a gente tem biofilmes nos dentes. Então, mas uma vez que essas células aderem, uma, duas células, ela começa a se multiplicar, ela divide, dependendo da bactéria, divide em alguns minutos, e produzir esse material. Isso vai formando uma cápsula, não só na superfície, mas ela vai englobando a bactéria, e a bactéria eventualmente se protege do sistema imune do hospedeiro. Esse é o problema do biofilme e da associação com as infecções, por exemplo, hospitalares. Você tem a bactéria, ela fica blindada de qualquer substância que você coloca, antibiótico, o próprio sistema imune, com a célula do sistema imune da pessoa. No caso da planta, a planta não tem sistema imune, mas ela tem peptídeos que fazem esse papel, quando ela está sob ataque. É uma estratégia de sobrevivência da bactéria, então, que ela, e é, na verdade, um comportamento coletivo, eu posso dizer, ou não necessariamente. Uma das pesquisas hoje, como os antibióticos estão em extinção, não tem... Tem uma crise, claro, de antibióticos. Tem uma crise, claro, porque as bactérias se adaptam muito rapidamente, eles estão procurando, interferindo no que eles chamam do mecanismo de sinalização. Por quê? Existe uma coisa chamada corum sensing. A ideia é que elas liberam, elas têm receptores para algumas substâncias que elas mesmas fabricam, produzem, elas liberam isso no ambiente. Então, se não há uma comunidade de bactérias num certo local, o que acontece? Isso aí difunde, vai embora, e ela não percebe a substância no receptor dela. Se tem muitas bactérias numa mesma região, e todas produzem essa molécula sinalizadora, obviamente, aí o receptor é ativado, e ela sabe, olha, tem um monte de gente aqui, vamos começar a fazer outra coisa. Então, é uma maneira dela modular o que a célula está fazendo ao longo do ciclo de vida. Então, uma vez que ela forma essa cápsula, isso começa, continua a crescer, só que chega num ponto, em geral, em que a cápsula se torna tão grande que começa a faltar nutriente, porque o nutriente também tem que vir de fora e permear através dessa matriz. O que acontece? As células no interior desse biofilme, quando ele já está passado aí do estágio que eles chamam de maduro, começa a faltar nutriente, as células começam a morrer. E isso cria uma sinalização para que as células comecem a destruir o biofilme, ou uma parte dele, e mandar as células para outro lugar para nuclear novos biofilmes. E esse trabalho que vocês fizeram com uma bactéria chamada chilela fastidiosa, é uma bactéria, tem várias cepas diferentes, que ela só ataca a planta. Ela é endêmica na América, então, por exemplo, ela acaba com as culturas de uva na Califórnia, e aqui no Brasil, principalmente, ela ataca citros, então, as espécies de laranja, e foi por isso que a chila, ela acabou sendo escolhida como o primeiro fitopatógeno a ter o genoma sequenciado lá no final da década de 90, com um investimento grande da Vapesp, porque o suco de laranja do mundo, grande parte, vem do estado de São Paulo. Sim, então tinha uma... Tinha um impacto estratégico importante. E não existe tratamento para essa infecção. O que eles fazem é cortar as árvores para evitar que a cigarrinha que faz a infecção de uma árvore para outra não tem onde... Assim, porque essa bactéria também ela precisa de uma cigarra que transporte ela. Algumas bactérias vão pelo vento, né? A chilela, ela precisa de um vetor que faz a transmissão de uma árvore para outra, de uma planta para outra. Então, o que aconteceu mais recentemente na Itália, que saiu, inclusive, nas principais revistas de ciência no mundo, artigos a respeito, houve uma cepa que invadiu as oliveiras no sul da Itália, e eram árvores centenárias de famílias de agricultores, e eles não queriam cortar as árvores, e aí a infecção se espalhou e houve uma briga porque os agricultores acusavam os pesquisadores de ter trazido a bactéria, e na verdade, a análise de DNA mostrou que era uma cepa de que vive na Costa Rica em plantas ornamentais. Então, provavelmente, alguma planta ornamental foi lá para... E os nossos colaboradores, que são pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, apesar que eles ficam ali em Corderópolis, uma cidade perto aqui, eles trabalham já com a chilela há bastante tempo e estão em contato e tentando auxiliar o pessoal na Itália a tentar controlar a infecção. Mas ela realmente está se espalhando pela Europa agora. E o problema é esse, não existe... Quer dizer, obviamente, você pode usar antibiótico para matar a infecção, mas é um absurdo, porque hoje a gente tem a resistência aos antibióticos, está vindo principalmente do uso indiscriminado de antibióticos na agropecuária. Claro, mas essa bactéria, ela é sensível a algum antibiótico? Ela é sensível a antibióticos, só que a questão é que não é economicamente viável colocar antibiótico na planta, porque você tem que colocar uma quantidade absurda e isso traria uma contaminação ambiental que seria, acho que, um problema pior do que a bactéria. E a questão, o que a Alessandra Souza, que é a minha colaboradora lá no Instituto Agronômico, no Centro de Citricultura, alguns anos atrás ela estava dando xarope para o filho dela com tosse, N-acetilcisteína. Ela olhou e falou assim, puxa, será que isso aqui não serve para acabar com o biofilme? Qual foi a lógica que ela usou? A bactéria não é um problema para a planta, o problema é o biofilme da bactéria, porque ela se forma no chilema, leva nutrientes da raiz para cima. A laranjeira, ela fica com aquelas laranjeas murchinhas, porque a água não chega, então, dependendo da infestação, ela consegue produzir, mas as laranjas não têm suco. A planta não necessariamente morre. Na Itália, ela está morrendo, porque a cepa é mais agressiva e estão matando realmente as oliveiras de sede. No caso dos cítricos, não necessariamente. Mas o impacto é o mesmo. Claro, o impacto econômico é gigante. Ela viu que existiam já alguns relatos esparços na literatura do uso do que a gente chama de NAC, N-acistilcisteína. Ela fez os estudos com plantas. Lá a gente tem estufa, casa verde e tudo mais. Ela pega essa substância, que é uma substância barata, aprovada pelo FDA americano, que acho que é a legislação mais estrita que tem, e ela consegue complexar isso no adubo de forma economicamente viável. Então, enquanto você coloca o NAC lá, ele não necessariamente mata a bactéria. Em grandes concentrações, até mata. Mas ele, aparentemente, impede a formação do biofilme. E aí, os frutos vêm em normais. Eu perguntei também. E veio com umas imagens de microscópio eletrônico. E como eu usava a microscópio eletrônica também, ela queria mais discutir o que ela estava vendo e o que ela não estava entendendo. Aí, ela me fez uma pergunta e eu falo que essa pergunta levou cinco anos para eu responder. Porque ela queria saber, ela via que no final do ciclo de vida da bactéria, ou seja, quando aquela dispersão do biofilme acontece, ela via as bactérias em pé. Então, quer dizer que ela já tinha tentado olhar o que era esse biofilme. Eles olham o tempo todo. E ela já tinha feito isso na microscópia eletrônica e a imagem que tu tinha era do processo já um pouco avançado. Ela queria subsídios para tentar ver o que dava para fazer ou não com aquilo ali. E aí, só que essa é a tônica da interação entre duas áreas completamente distintas. Eles começavam a analisar biofilmes com cinco dias de crescimento da bactéria. Por quê? A chilela, o nome fastidiosa vem do fato que ela cresce lentamente. Então, enquanto uma E. coli se duplica em, sei lá, seis minutos, que eu acho que é o tempo médio, a chilela pode levar seis a vinte e quatro horas, dependendo da condição. Então, ela, assim, ela é de bagulho. Ela é lenta com relação aos demais. E justamente por isso eles começavam a ver biofilmes com cinco dias. Assim, o menor tempo que eles olhavam era três dias. Porque eles olhavam com lupa no laboratório, certo? Então, eles estavam de uma coisa bem macroscópica já. E aí, eu falei pra ela, eu falei assim, olha, mas você tá olhando, não dá pra olhar antes, né? Quando tem algumas células, a gente tem essa capacidade. E foi aí que começou a surgir a interação. A gente também sugeriu de mudar o substrato, porque eles fazem tudo em vidro. Eu falei, mas a bactéria vem na planta, o que que vem na planta? Celuose, vignina, a gente pode fazer filmes disso. Aí volta no filme. E aí vem aquela ideia do substrato, que pra ti é de base essencial. O problema foi que quando a gente começou a olhar a bactéria com, assim, uma, duas, três células, e eu falava assim, quatro horas eu tenho célula na superfície. Seis horas eu já tenho um cluster. Então, aquele começo eles não tinham informação. Se tu consegue entender a dinâmica de como essas primeiras bactérias se colam na superfície, tu pode criar uma espécie de antibiótico, entre aspas, que seria um antibiótico que age na parte mecânica e não química dela, né? Por exemplo. Seria uma das ideias. Então, o que a Gabriela fez foi o primeiro, realmente, aluno que, né, a primeira tese que focou no problema foi tentar ver essa diferenciação da relação do substrato com as primeiras células. Só que isso abriu tantas questões e a gente não estava entendendo. E aí eu perguntava para os biólogos e eles nunca tinham visto. Por exemplo, eu via que a célula é um bastonete, a chilela. E eu via que um dos polos da célula era muito diferente do outro. Em tudo que a gente olhava. Muitas vezes. Eu sei que um polo é diferente porque como ela se duplica, ela se estica como uma salsicha e depois vem uma proteína que faz um clamp no meio e divide em duas células. Então tem um polo novo e um polo velho, vamos dizer assim. Então a simetria de polos até existe, mas a gente viu uma diferença muito grande que na literatura não era tratada. Havia um pesquisador alemão que falou comigo, eu falei, nossa, você faz um negócio exatamente do que eu quero, que ele fazia parte de funcionalização química de superfícies. Ele era da Físico-Química e tinha uma graduação em Biologia. E o pessoal do Centro de Cintricultura conseguiu colocar uma proteína fluorescente na chilela. Então a chilela é uma bactéria selvagem, que é a que a gente estudava. eles não conseguiram fazer a que eles chamam as mutações knockout, ou seja, eles não conseguem interferir no genoma dessa chilela diretamente, pegar o DNA dela, eles não conseguem ir lá e desativar um gene. Mas eles conseguem colocar um plasmídio, que é um DNA extra dentro da célula, e esse plasmídio, ele libera uma proteína que é altamente fluorescente, que é a GFP, que ela está nas Águas Vivas, que deu o Prêmio Nobel de Química e tudo mais. Então eles colocando isso, a minha capacidade de fazer microscópio de fluorescência aumenta pra caramba. E conseguimos usar os microscópios também, que são multi-usuários do Instituto Nacional de Fotônica Aplicada à Biologia Celular. Nós ainda temos muita sorte, porque eles receberam um microscópio que tem deteção rápida, um confocal, mas ele faz um... a deteção dele é diferente. O confocal, ele faz a varredura com laser, ele mede ponto a ponto. No nosso caso, não estava dando certo, porque a bactéria estava se mexendo. Então como eu voltava no mesmo ponto pra pegar a parte do meio da bactéria e daí eu ia lá. Não estava lá. Quando chegou esse, o professor Lenz, que é o responsável lá pelos microscópios, ele falou assim, é mais ou menos como você olhar uma pá de helicóptero girando, que você vê um borrão, ou você vê cada posição, com a luz de estroboscópio, que você vê cada posição da pá. Então essa era a diferença entre os dois microscópios, era a deteção. E aí nós pusemos a Sheila lá e a gente já tinha uma hipótese que ela estava aderindo, por exemplo, pelo polo, por aquele polo que estava diferente era porque esse polo era importante na adesão e a gente achava que ela aderia em pé, mas a gente não conseguia ver no nosso. Aí nós fomos no confocal, não dava pra ver, aí fomos nesse outro novo confocal que é o spinning disk, aí ela apareceu bonitinha lá em pé e girando assim. Ela fixa um lado e o outro lado ela fica se mexendo. E ela fica se mexendo. Então quando a gente olhava no nosso microscópio, é justamente por isso. Eu vi um ponto no substrato e eu subi o foco e eu vi um borrão. E aí foi que a gente resolveu olhar todo o ciclo de vida com essas bactérias mutadas, né? Com o GF. Pra entender o processo de dinâmica do biofilme. Então, aí nós juntamos resultados de microscópio de fluorescência no spinning disk, no confocal, com o microscópio de fluorescência no nosso microscópio que é o Whitefield, com o microscópio de força atômica e com o microscópio eletrônica. Agregando o conhecimento que o Richard trouxe que era de fazer imobilização de moléculas na superfície. Então a gente conseguia, por exemplo, modificar a superfície pra ver o que mudava na adesão, entendeu? Então nós conseguimos agregar esses conhecimentos e foi muito legal porque nós conseguimos ver o que a chilela fazia. Então a gente conseguia ver o biofilme com resolução de células. Isso é muito maior do que tu tava acostumado, né? Assim, digamos... Não, isso é enorme. A bactéria é enorme. Claro, porque tu tava falando de camada atômica, agora tu tá com uma bactéria que é gigante. A bactéria tem... A nossa chilela, em geral, tem 3 micras de comprimento e meio micra de... Ou seja, mil vezes maior. Muito maior, muito maior. É 3 micras de magnitude maior do que a gente tá acostumado a ver. Mas a gente tinha as mesmas ferramentas. Mas uma coisa que a gente descobriu que ninguém tinha visto é que... O que aconteceu? A bactéria aderir em pé, as outras bactérias aderem no pólo aqui, ela fica como uma arvorezinha toda suspensa. O biofume é suspenso, na verdade. Ele tem poucas bactérias aderidas no substrato. Quer dizer, se tu olha realmente a camada mais próxima do substrato, quase não tem nenhuma colando nele. Não, no começo não. Depois, quando tem muita bactéria, você até encontra. Mesmo assim, é uma porcentagem muito pequena do conjunto. Elas ficam suspensas e vão ser envolvidas pela matriz. Mas o mais interessante é que quando tinha dois clusters pequenos que estavam próximos em si, aparecia uma bactéria que alongava entre elas. Tem um processo, uma filamentação, que a bactéria, quando tá em estresse, ela faz. Ela suprime aquela proteína que faz o clamp e separa as células. Então, ela vai duplicando o material genético dela pra garantir uma sobrevivência. Ou seja, ela se cortava, agora ela deixa crescer. Ela fica crescendo, crescendo e duplicando o material. Aparecia essa célula alongada entre os dois clusters em condições completamente normais de crescimento, seja sem estresse nenhum. E essa bactéria ligava os dois clusters. E fazia sentido pra mim, porque como o cluster já tá começando a ser envolvido por aquele EPS, a bactéria que fica na borda do cluster é a que tá menos coberta. E ela é a mais sensível, a antena sensível à sinalização química do outro cluster. Tem uma science do pessoal da Califórnia que eles analisam a vibrio-cólera, a bactéria do cólera, mas é não patogênica. Tem um vídeo, assim, não é um material suplementar da bactéria selvagem, tem dois clusters crescendo, assim, de repente aparece uma bactéria longa, assim, eu falei, caramba, é cozinho. Então, quer dizer que essa filamentação é um processo, aparentemente, que acontece em outras matéria. Isso é uma coisa que é difícil em microbiologia, porque cada bactéria é como se fosse uma coisa, eles tratam como um ente isolado. Sim, a universalidade pro biólogo esse foi um trabalho que eu achei muito legal, porque nós vimos muitas coisas que os biólogos não veem numa bactéria que está estudada há mais de 30 anos, aqui. Eles não estavam olhando esse universo. Eu agreguei um universo de escala, eu fui pra uma escala que eles não trabalhavam, só que aí eu cresci a escala ao contrário, eu fui pra escala, eu fui do que eu sabia daquela início, eu tentei construir o resto. E a última coisa que eu quero saber, vocês já têm uma ideia de como que acontece essa adesão inicial, que forças estão ali? A resposta é biologia molecular e, obviamente, eu não tenho capacitação nenhuma nessa área. O que a gente viu, por exemplo, o que a gente olha, algumas proteínas que o pessoal sabe que a bactéria expressa durante o ciclo de vida dela e, às vezes, expressa muito no início, então eles vêm fazer análise lá do PCR e veem que a proteína está presente. Então nós focamos em tentar entender ou pelo menos quantificar isso do ponto de vista, sei lá, mais físico. E uma das frustrações que eu tinha com o trabalho é tudo isso. Eu estava vendo a bactéria, mas eu estava assim, basicamente, eu estou olhando em cima do muro e vendo o que o vizinho está fazendo com uma lupa. E a gente queria quantificar algo. Havia na literatura várias maneiras de você medir força de adesão de bactéria. Micro pipeta, até com RFM e tudo mais. E seria muito difícil fazer qualquer coisa daquele tipo aqui porque eu não tinha o equipamento. E aí o que a gente tinha era os nanofios. E os nanofios, eles são que nem alavanca no microscópio força atômica. Eles são, eu costumo fazer analogia com vara de pescar. Você sabe que o peixe mordeu a isca porque você vê a vara refletir. Então, existiam alguns artigos que faziam medidas de forças de células humanas que são dez vezes maiores pelo menos que a bactéria com nanofios. Eu falei, será que não dá para medir com nanofios? Aí eu fiz umas continhas. Olha, dá para medir força de nanonewton. Nanonewton seriam as primeiras forças de lesão da célula única. Então, a gente começou, pegamos os amostros, começamos a fazer uns testes, vimos que a bactéria respondia diferente aos nanofios do que no substrato plano do mesmo material. Começamos a fazer uma série de medias de microscópio eletrônica e a gente via que a gente conseguia medir a deflexão do fio e com isso saber a força. E a força era maior nos polos. O programa de hoje foi sobre biofilmes e para conversar sobre isso eu entrevistei a professora Mônica Cota, que é professora do Departamento de Física da Unicamp. A Mônica é uma cientista de materiais, especialista em filmes finos e hoje nos contou sobre esse belo trabalho interdisciplinar que ela desenvolveu com colegas biólogas. Para conversar com ela estava presente eu, Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Música 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 Música